Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Beleza? É única e exclusivamente estética fazer isso. Então é coisa pra quem tá completando o jogo em 100%. Adivinha, nosso caso. Beleza? Então vambora andar logo que o episódio de hoje vai ser meio compridinho. Então vamos entregar aqui o posto de combustível, ou o posto de óleo no caso. A gente pegou as duas peças disso aqui nos episódios passados. Beleza? O que que isso aí faz, Manguarde? O Magno Ops é automaticamente reabastecido ao entrar no forte. Mais um motivo pra ser totalmente inútil aquele perk que melhora a quantidade de combustível que você pega, tá? Aquela é o pior perk do jogo. Não pega aquilo lá. Até pra quem usa muito lança-chamas ele não é muito útil. E aí, galera, isso aí é a cutscene do nível 1 do forte do Dit. Beleza? O nível 2, ele vai fazer... Essas estruturas vão ficando cada vez maiores. No final, no último nível, o forte fica inteirinho construído. Tá certo? O forte irá crescer e melhorar conforme mais projetos forem construídos. Desconstruiu todos eles para ver o forte em toda a sua glória. Beleza? É um easter eggzinho. É recompensa pra quem faz o jogo em 100%. Beleza? Beleza. Então, vambora. Primeira coisa. Vamos pegar o bug do Chum, que a gente vai fazer campo minado hoje. É, exato. O episódio de campo minado. Aquele que eu gravo 10 vezes antes de ficar pronto. Por quê, Manguarde? Porque eu sempre caio em uma das minas. Porque eu fico falando que é um idiota ou não presta atenção. Então, beleza. Primeiro campo minado desse local. Tá aqui. Segundo campo minado. Aqui. Beleza? Quais as referências, Manguarde? Esquerda do balão e guarda esse espaço aqui. Beleza? Eu queria falar o seguinte. Esse segundo campo minado eu tive que olhar na internet onde ele estava. Tá? Porque a minha sacada, quando eu fiz a busca, eu fiz desse jeito aqui. Igual eu estou passando com o mouse. Foi isso aqui que foi o trajeto que eu fiz. Eu não passei aqui em cima. Tá? Então, pra descobrir os campos minados é o que eu falei pra vocês. Pega o bug do Chum, cata as estradas e faz todos os caminhos da estrada. Tá? Todo campo minado. Se você andar em todas essas linhas pretas do jogo, você descobre todos eles. Qual é a opção? Viu meu detonado? Tá? Eu falo pra vocês onde está e vocês não precisam ficar que nem um babaca procurando igual eu faço. Certo? Sem brincadeira. Semana passada eu fiquei umas três horas andando pra descobrir onde estava esse... Esse segundo campo minado e não consegui. Beleza? Desencana desse cara. Tá? A gente não tem veículo pra lutar com ele. É o seguinte, quem é mais perceptível reparou que eu falei semana passada. É, porque eu estou regravando esse episódio, tá galera? Semana passada eu gravei um episódio extra que eu estava considerando pôr no sábado e eu esqueci. E eu deletei o backup. Então vamos gravar tudo de novo. Eu percebi só na hora que eu fiz a prex run do episódio de amanhã pra vocês. É sério que esse babaca vai ficar me seguindo? Vem cá, me segue aqui no campo minado. Achei uma primeira mina. Vem cá, eu vou parar do lado dela pra te dar a oportunidade de vir. Aí não deixa eles virem aqui. Tá galera? Vamos lá matar ele no braço. Porque ele está estragando meu detonado. Vem cá. Vem cá, War Boy. Tome esse sombrado, War Boy. Tome esse soco na cara, ó. Morreu com um soco no saco. Não, não morreu não. Foi na barriga. É, onde está a mina? Tá, vem cá. Vamos desarmá-la agora. Para de fazer graça, War Boy. Tá bom, vou parar. Cara, sério. Um brada é a melhor técnica do jogo. É muito boa. Ajuda demais você. Beleza, foi o primeiro. Vambora procurar os próximos. Tomara que eu não caia em nenhum deles. Deixa eu ficar quieto, porque eu preciso ouvir o cachorro latindo. Beleza? É, e eu estou com medinho, porque no último episódio, a última tentativa de gravar o episódio, eu fiquei falando enquanto procurava a mina para entreter vocês. E se eu não ouvir latindo, eu passei em cima de uma. E eu perdi o episódio por isso. E foi a última mina do segundo campeonato. E desarmar campeonato, vocês sabem, que é a coisa mais chata do Mad Max. De tudo de mecânica que esse jogo tem, a única mecânica infeliz desse jogo é essa. Uma dica para vocês, sempre que vocês forem andar, anda sempre no rumo de uma dessas carcaças que nunca tem mina perto delas. As minas sempre estão no aberto entre elas. Ai, gente, que lindo. Ela vai estar aqui na minha frente, ó. Fica vendo. Vai, Ninkid. Reparou, ele está latindo e ela não foi espotada. Ó, viu? Falei que ela ia estar exatamente na minha frente. É super previsível. Por quê? Porque elas sempre estão num local aberto entre essas carcaças que tem jogadas. Então, se você estiver num lugar aberto, espera que você está no rumo de uma mina. Beleza? É a dica que eu tenho para dar para vocês, para vocês não sofrerem com o campo minado. Tá? E assim, não tem problema nenhum. Segundo, você passar com o bug do Chum. Só que você vai ter que dar fast travel, voltar lá no forte do Jit, pegar o bug de novo e tentar outra vez. Toda vez que você faz isso, você perde o bug. Então, a próxima está aqui. Vamos embora? Negociante de rodas. Eu não sei se a gente tem que ir fazer coisa do Grifa nesse episódio. Bom, depois eu olho. Eu fui fazer balão junto de algum episódio e eu esqueci de marcar um dos waypoints. Eu não sei se foi nesse episódio que eu fiz isso. Eu errei um pouquinho a posição e a gente passa em cima de uma mina. Bom que vocês vão ver como é que é. Você tem que sair do carro. Vamos ver se ele vai deixar eu entrar. Ah, ele deixou ainda. Beleza. Então, não explodiu com a shot. É a primeira vez que eu consigo passar em um campo mamino e não explodir o carro com a shot. Então, vamos tentar de novo. Só que agora, fodeu. Beleza, a outra está ali. Não tem problema, o carro está um fire, mas isso é normal. Está no mundo do Mad Max, os carros pegam fogo mesmo e continuam funcionando. Esquenta não, é tipo ar quente. A noite está fria, a gente está no deserto e ele está aquecendo. Bom, agora vocês sabem o que acontece quando passa com uma mina, tá? Sem sacanagem, é a primeira vez na minha vida que eu passo em cima de um e o bug não explode. E acho legal que alguém te disse isso nos comentários e, cara, eu já passei em cima de muita mina nesse jogo. A próxima vai estar bem aqui na minha frente, ó. Ela está bem no rumo do carro. Está vendo? Vai? Quase, estava um pouquinho para a direita. Beleza? Vamos desarmar a próxima. Isso conta para desarmar o campo minável, tá, galera? Não se preocupe não, porque eu falei, passar em cima de mina não é o fim do mundo. Está certo? Ameaça reduzida, destruímos as três minas e GG. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos dar fast travel para o forte do Dit. Para poder pegar o Opus, porque, pelo amor de Deus, ficar abrindo o mapa sem ele. Oito minutos para desarmar dois campos minados, meu Deus do céu. Que mala. Vamos pegar o nosso Magno Delícia. E beleza. Tá, agora a gente tem que fazer todos esses locais não marcados. Começar por esse. Vamos embora. Curiosidade para vocês, 100% das vezes. Inclusive no vídeo que eu perdi, ele fala isso exatamente no lugar que eu passo ali, tá? Porque é escritado. Beleza, esse campo. Vamos vir matar os carinhas com a arma, porque eu estou no dia ruim. Oi, gente. Sabe o que vocês estão precisando? Ó, esse aqui eu vou matar de ré, porque ele está muito vazão. Ah, não, não vou. Ele levou. Então, leva um capô. Eu mato seus amigos de ré, para compensar. É, é muito divertido fazer isso. Beleza? Era o que tinha para cá. Vamos pegar as sucatas. Vamos, só ir. Eu preciso... Policar um coração para pegar os carinhas. Beleza? Nesse campo aqui, tem uma relíquia histórica e duas sucatas. Então, a primeira sucata está aqui. A segunda sucata está aqui. E a relíquia está aqui. Beleza? Menininha com o cachorrinho. O cachorro novo da Lara, o Silver. Tão fofo que dá vontade de comer. O comentário do Max, essa foto é legal também. Falou o cara que não conhece os chineses. Beleza? Então, encontramos cinco relíquias históricas. Local 100%, 15, né? Local 100% saqueado. Bora. É, esse episódio tem que ir no grifo, assim. A gente está com oito pontos já. Para cá agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu decidi tirar os reforços de blindagem do óculos. Isso aí é bom, em termos de que você tem 5% a mais de vida. Só que, na boa, o tanto que o carro perde a manobrabilidade e o controle, não acho que vale a pena 5% não. Acho que eu já falei isso para vocês no último episódio. O ruim de fazer detonado, assim, é que eu faço tudo muito programadinho. Vamos passar aqui só a viseira. Cuidado agora, ela está muito lento. Perdeu metade do HP do carro nesse vídeo. Mas é divertido fazer. Quando você pega as suspensões de nível mais alto, isso daí não leva tanto dano. Oi, gente. Vocês estão todos querendo vir ser atropelados? Calma. Olha, eu peguei você na quininha do para-choque, hein? Calma você também. Olha, olha. Olha, olha. Cadê o próximo? 120 otários mortos. Vamos embora. Vamos recuperar o HP aqui. Olha que delícia. A cara dele de quem gostou de comer isso aí. Pegar a munição. Cinto está cheio. É aqui que tem que pegar. É uma cicata só, né? É, uma cicata só. Que está exata aqui. Beleza? Faz, faz. Próximo. Eu me sinto jogando Witcher 3 quando a gente está fazendo essas coisas, sabia? Porque Witcher 3 é exatamente assim. Os acampamentos, esses locais marcados no mapa, são todos só para te fazer perder tempo, assim, da hora de jogo no jogo. Não tem nada de especial nele. Eu sou de questão de matar, assim, só porque eu estava com raiva. Não, brincadeira. Eu fiz isso porque o carro já estava alinhado, tá? Então, beleza? Bora. E o próximo episódio eu vou ter que destruir dois espantalhos fortes. Então, vamos dizer que eu estou treinando. Até você pegar o chip do arpão, que provavelmente vai ser o terceiro ou quarto episódio dessa semana, você tem que fazer desse jeito, tá? Não tem como. Ah, esse episódio é legal. Aqui bate nos carros também, se você puder, porque senão os War Boys entram no carro, tá? Tira eles do carro do jeito difícil. Beleza? O carro que a gente bateu, a gente quebrou o eixo dele. Beleza? Tem mais três otários aqui, quer dizer, inimigos. Ou quatro. O cara que eu estava falando que tinha os dois ombros dourados, tal, ou prateados no episódio da tempestade, que a gente fez um acampamento, é esse cara aí, tá, galera? Quem queria saber exatamente quem que ele era? Ô, caralho. Eu guardo esse cara na treca de carro. É, eu sei. Eu só usava muito isso na Segunda Guerra Mundial pra parar a tanque. Beleza, o que que tem aqui? Duas sucatas, a primeira tá aqui. Tá, e é importante fazer esses acampamentos também, tá, gente? Porque isso aí conta pro número de pessoas que você mata. E isso é ativamente do grifo, tá? Então, não é perdido. Local 100% saqueado. Sem falar que dá uma sucatinha extra pra você. Beleza. Outra coisa. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Quem tiver querendo fazer aqueles ativamente de destruir carro, esses carros, assim, são uma ótima opção pra você fazer isso, tá? É só descer com o Max, vem atrás deles e atira com a escopeta. A gente tem munição infinita, não tem porquê não fazer isso, tá certo? Perde um pouquinho de tempo, mas destruir os caras atirando no tanque de combustível é o jeito mais fácil do universo. É você pegar esses carros que estão danificados, assim, perderam o motorista e fazer isso. Então, aproveita a oportunidade e já pega. Sem falar que você ainda ganha um tiquinho de sucata fazendo isso também. Então, não que a gente esteja precisando de sucata, né? Porque a gente tá só com 4.300, mas tudo bem. Vocês vão ver no final do jogo, na hora que a gente estiver fazendo o território do Pink Eye. É normal você ter 20.000 de sucata sobrando, se você fizer o jogo em 100%. Eu dei uma pesquisada a respeito disso, tá? Então, beleza. É, próximo. Já marquei a espantalha à esquerda, agora. Esse daí eu acho que vai precisar do arpão. Dá pra fazer ele no modo místico? Cara, até dá. Eu vou tentar. Se eu errar, a gente faz de novo, tá, gente? Então, paciência, porque isso aqui não é fácil. Eu vou errar. Ou não. Conseguimos. É, eu acho que eu tô treinando bem como destruir espantalho com o carro. Beleza. Próximo é aqui. Eu marquei? Não, não marquei. Agora sim. Beleza, esse local aqui é fácil. É só puxar com o arpão do portão. Desce do óculos. Deixa o Chambucket. Aí. Ah, esses inimigos que ficam dando dó. De como eu amo eles. Vamos sair daqui. Deixa eu lutar aqui fora. Tá. Ali, se você lutar, você dá só bica neles. Oiê. Dei bloco em você. Perfeito. Sabe que você precisa? Uma faca na cara pra ficar esperto. Babaca. Ué, você também queria vir bater em mim? É isso? Morre aí também. Filha da puta. Beleza? Agora vamos de novo. É uma dica pra vocês, tá? É... Repara que quando eu entrei aqui, eu desci do óculos, apareceu o meu mostrador de fúria. Sempre que ele fizer isso, é porque tá perto de combate, tá? Tem inimigos próximos. Então, uma dica boba pra vocês. Beleza? Um de dois na sucata. É... Não é esse acampamento que tem o negócio ali. Pegar a nossa relíquia. Da legenda. Não temos comida fresca, apenas enlatados e alimentos secos. Delícia. Vontade de comer bluebird. A outra sucata tá aqui. E... 100%. 100%? 100%. Tá. Só o jogo que herdou. Comi aqui nossa comidinha de cachorro. Carne e vegetais com 800 calorias. Delícia. Comida boa. No próximo episódio, ele vai pegar uma relíquia. Ele vai falar a respeito de churrasco. Esperem pra ver. O que ele fala, Vanguard? Assistam o próximo episódio que vocês vão descobrir. Traque no Opus. E eu quero testar uma coisa agora. É, ó. Repara que o Chum não desceu pra reparar o Opus enquanto eu tava fora. Porque eu tava com o arpão preso, tá? Então, lembrem-se de sempre soltar isso daí. Então, eu marquei. Não. Clica, Vanguard. Aí, brigado. Nossa, tá com mnemesia, parece. Eu marquei o lugar certo. Marquei. Vambora. Dá um pouquinho de direção. Vamos fazer uma curva de pé chutado. Vou ver se não te acelerou. Ó. Olha, dirige isso aqui no... Vocês viram que tinha uma sucata ali no chão, né? Vanguard, por que você não parou pra pegar ela? Porque é só uns 3, 4. Ih, exato. Esse pessoal. Esse pessoal, tá, galera? Todas as vezes que eu fiz, tava aqui também. É aquela galera nômade que eu falo pra vocês. Sempre que você vê um desse, dá água pra ele. Sempre. Para o que você tá fazendo. Ah, Vanguard, eu tô carregando uma sucatulescência. Dane-se. Para, dá água pra ele. Porque esses caras são difíceis de achar no mapa. Tá, e eles marcam pra você também alguns locais no mapa que são missões especiais, tá? Tipo, eu não sei se isso daqui é um desses locais, mas eles sempre marcam alguma coisa pra vocês, tá? Então, como eu falei, é importante passar por esses caras, beleza? Se eu falei besteira, eu vou me corrigir daqui a alguns episódios, mas tem. Tipo, não sobre a parte dele marcar. A parte dele marcar eu tenho certeza, mas se é aquele negocinho amarelo, né? Bora. Vamos fazer o zigue-zague do teclado, né? Ó, nada mal, hein? E esse acampamento... Ah, tá, não sei qual que é. Vamos puxar esse primeiro carinha. E aí, você vai esperar pacientemente pra eu poder te puxar também? Olha só que cara educado, cara. Viu? Na Terra Desolada tem inimigos educados também. Eles esperam você poder dar reload no arpó e puxar. Beleza, chega de brincar, vamos embora. Meter bala nisso agora. Oi? Sabe o que você precisa? Um tirinho nas tripas, babaca amarelo. Otário. Cara, sério, esse inimigo amarelo... E eu não devia ter dado um golpe forte ali, eu errei. O inimigo amarelo é o inimigo que dá mais gosto você matar com tiro nas tripas, porque ele fica dando dodge e ele não consegue dar dodge na escopeta, por motivos óbvios. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Que é se o Opus tá com um galão de combustível aqui atrás, tá? Beleza, porque a gente vai precisar no próximo episódio fazer uma missão. Tranquilo, pegar a sucata aqui, recarregar nosso cantil de água que a gente gastou com os andarilhos. Beleza. O que mais que tem pra pegar aqui? É, uma peça de grupo e outra sucata, beleza? Vambora, caçar elas. O galão a gente não precisa, a peça do grupo tá aqui. Eu não lembro onde tá a outra sucata, mas a gente vai achar ela. Então tá aí 3 de 4. E vamos caçar onde tá a outra sucata, deve tá aqui em cima. É, bingo. Esses acampamentos são super lineares. Tá? Então, local 100% saqueado, rolar peito, vambora. O que mais agora? Vamos passar com esse encontro de lenda. Ainda não. Deixa eu ver uma coisa antes. Como é que tá o nosso nível de lenda? Nível 5, negociante de rodas, a gente tem 10 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na teoria, a gente destravou já pra poder ir lá no grifo. A gente pode gastar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, não podemos ir no grifo agora. Ou podemos? Deixa eu pensar. Pera aí. Vamos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu for no grifo agora, eu vou ser obrigado a pegar um ponto em metabolismo ou adaptação. E eu não quero fazer isso agora, tá, gente? Então, desencana de inutil grifo nesse episódio. A gente vai deixar pra fazer isso quando a gente passar pro próximo ano. Beleza? Então, é o que eu falei. É importante. É provavelmente porque eu fiz algum ativament que normalmente eu não faço no practice run. Porque agora era a hora de ir no grifo. Eu sei porque, tipo, a gente tá do lado dele, tá? Então, era aqui que ia. Como a gente passou o ponto, do nada a gente pula. Quando a gente passar pro próximo ranking de lenda, a gente vai lá e pega. Beleza? Então, o grifo você tem que ser bem estratégico com ele. Eu já expliquei como funciona em episódios passados. Então, não tem segredo. É só usar o que você tem dentro da sua caixa crâniana que não serve só pra você levar headshot no counter-strike. Esse encontro de lenda eu já vi que eu fiz cagada, já. Pera aí. Ele fica em cima, tá, galera? Sempre que você vê um túnel e tem um local marcado com alguma coisa, 99% das vezes ele tá na parte superior. Tá? E eu errei o caminho duas vezes ainda por cima. Não foi uma só, não. Vou me caçar ele aqui agora. Deixa eu ver se dá pra gente dar uma talhada básica aqui. Lembra a tática que eu ensinei pra vocês? De subir com óculos em desfiladeiro, nitrando? Sempre funciona. Até quando você se perde. Beleza. Onde esse cara tá, velho? Será que eu tô errando de novo? Não, não tô não. Agora tá certo. Não, não. Beleza, tá aqui o babaca que a gente precisou falar. O GPS sempre te leva pros locais errados quando você vai falar com esses caras. E a gente vai ver um desses spots no próximo episódio. Tá? Então, usa as rampas no deserto branco para realizar um salto épico. Recompensa um token do grivo. Beleza. Vambora. Pegar titiopos. E próximo e-point. Esse. Vamos lá. Ah, tá. Esse lugar. Vou falar oi pra eles aqui com o para-choque no carro. Oi, gente. Pode subir. Vai pisar na sua mão aí, vadiga. Quando eles sobem assim, tá, galera? É só se eles ficarem rodando com o carro. Só que eu não sei se dá certo fazer de ré. Não dá certo fazer de ré. Já era pra ele ter caído. Tá? Você tem que rodar com o carro, mas com o carro andando pra frente que ele cai. Tá. Aí você agarra ele na pedra, buga a colisão da raiva. O que bateu ele? Tá. Tranquilo. Vamos descer. Então, pra quem tinha me perguntado o que essas estacas de abordagem faz. É só faz ficar mais difícil pra eles subirem, tá? Mas não deixa o carro imune como vocês puderam ver ali. Beleza? Pegar a sucata. Vamos catar a comidinha do Dink-Dee. Que a gente levou uns danos de pisão na cara. Ou no peito, sei lá. Beleza? Foi o local? Não. Falta a peça de água do tanque que tá no segundo andar subindo essa rampa. Vamos lá. Domingo. E tá aí. Tanque de água. Um de dois. Entrar aqui no nosso Ops. Falta dois locais só pra gente pegar. Vamos pegar esse aqui primeiro porque é caminho. Segundo o GPS. Eu tento sempre fazer usando o GPS, tá galera? Mesmo, às vezes, não sendo um jeito mais eficiente. Pra não confundir quem tá tentando ser o detonado, tá? Uma das coisas que eu sempre tento fazer é deixar o negócio mais intuitivo possível pra vocês. Igual, eu tô explorando os locais. Tô, o que que eu faço? Sentir do horário ou anti-horário sempre. Mesmo, às vezes, não sendo o melhor possível. Pra ficar mais fácil pra quem tá tentando copiar. Beleza? É aqui. Pega esse sniper. Com o arpão. Esses dois, a gente vai mandar o amor do para-choque pra eles. O próximo tá descendo. Tirar ele do delicado. Hum, vem no meio do... Deletar aqui. Pegar a munição do sniper. Não que precise, mas tudo bem. Duas balinhas de rifle. E esse local é um saco. É, duas sucatas, tá? Eu não lembro se as duas estão aqui em cima, mas vamos lá. Tá, a primeira tá aqui. Eu acho que uma delas fica lá embaixo. Não, ela tá... Estão as duas aqui em cima mesmo. Beleza, foi fácil. Esse local só lembrava do negócio de puxar o sniper com o gancho. Local 100%. Então, vamos lá. Cai aqui no tubo. Aqui, a gente não vai levar dano, beleza? É, aqui tem água também, tá? Se vocês ainda estiverem com dano por algum motivo, aproveita. Ih, faltou esse último local não marcado. Vamos lá. E aí a gente pode encerrar o nosso episódio. E a gente completa os 100% desse mapinha maravilhoso e lindo. Não sei só. Vou pegar esse cara que tá com a arma. Pelo menos eu achava que ele tava, mas não tava. Não tem problema. Só pra fechar o episódio legal... Vamos me dar uns tiros no... No beijo desses filhos da mão. Ele tava com a arma sim. Não, então... Versão 2, arma. Ah, você vai levar uma faca na cara pra ficar esperto. E você? E você? E você? Vou levar uma ombrada? Ombrada. Sempre bom. Funciona 100% das vezes. E morreu mais um. Otários. É, eu acho que era só isso que tinha de inimigo aqui. Beleza? Tem aqui duas sucatas só. A primeira tá aqui. A segunda, se a memória não falha, tá subindo a escada. Aqui, é pra cá. Arrampar. O combate do Mad Max é muito legal, cara. Eu gosto bastante. É exato. Tava aqui. E GG. Local 100% saqueado. Vamos ver. Tá. De novo. Quando fica com essa cor quase amarelo claro, meio esverdeado, sei lá, tipo cor catarro ressecado, você completou 100%. Beleza, galera? Então, próximo episódio, a gente vai vir aqui, fazer esse balão e fazer um acampamento que tá mais ou menos aqui. Então, foi pra vocês aí a planície de Balifier. 100%. Pratinada. Só voltar pro Forte do Ditch. Vão dar aquele Fast Travel maroto e tal. Como eu falei pra vocês, nível 1 ele põe a primeira engrenagem, tá? Então, nível 2 ele vai pôr uma aqui embaixo. 3 aqui. Nível 4 aqui. E eu não sei se existe um nível 5, tá? O que eu consegui achar a respeito é que tem até o nível 4. Então, vamos dar um Fast Travel aqui pro Ditch pra dar o save. Esse carro aí, ele tá com o máximo dos upgrades do jogo. Dica pra quem quer ver o jeito que o Opus fica no fim do game. E é isso. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo vocês no próximo episódio. E aquele abraço, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Tchau! Tchau!